Então, e quando você foi pro Bayern, tem um meme que fala que a pessoa vai pro Bayern e fica gigante de maromba, né? Você foi pra quanto lá? Aí é a segunda parte. Eu estive na Itália também, saí do Schalke 04 e fui pra Itália, fiquei um ano no Geno, porque o Schalke 04 não queria me vender pro Bayern de Munique, que era a concorrente. Fui três vezes vice-campeão da Bundesliga pelo Schalke 04. O Schalke 04 não tinha um timão, né? Eu, Bordom, Lincoln, Ailton, Curani, Farfã. O Schalke 04 era um time muito bom. Falei, só os sul-americanos que são os mais chegados aí. O Neuer, o nosso goleiro. Aí, cara, fui pro Bayern. Quando eu cheguei no Bayern lá, os caras fazem um trabalho, uma preparação com você, tem uns produtinhos lá que deixam o cara parrudo, nada assim, nada de coisa diferente. Que não pode. Proibido não, não é uma substância desse negócio não, Deus me livre. Mas assim, é muito trabalho pro cara ganhar massa, velho. O cara fica forte mesmo, entendeu? Tem que seguir a risca mesmo. E aí, irmão, você vai automático. Vai tomando e vai treinando, e os caras vão, tem que fazer isso, fazer aquilo. Assim, é um... Cara, o Bayern de Munique é assim, é um... Os caras fazem uma lavagem na tua cabeça. Faz uma lavagem na tua cabeça que é interessante, velho. Quando você entra no Bayern de Munique, eu não sei, tipo assim, automático, cara. Os caras te dão uma... Você se sente... Não sei, tipo assim, por que você vai jogar contra os outros times lá? Os caras têm muito medo de jogar no Bayern de Munique. Então, os caras fazem uma lavagem na tua cabeça, tipo assim, como se você estivesse, tipo assim, irmão, você tá no melhor time do mundo. Tá entendendo? Você tá nos melhores times do mundo. Aqui, todo mundo aqui é bom. Aqui, todo mundo respeita a gente. A gente... Entendeu? É assim que os caras trabalham. Uma imposição, né? Não que o cara te fale isso, não, aqui você é melhor. Não, mas o jeito que os caras te tratam, o respeito que as pessoas têm, os outros times têm pra jogar contra... Quando vai jogar contra o Bayern, quando entra no Bayern de Munique é gigante. Isso aí, irmão, você vai entrando na tua cabeça, vai entrando na tua cabeça, que você vai jogar contra os caras, você também, você olha os caras do outro time, olha... Pô, fomos jogar, já... Pô, jogamos dez liga dos campeões lá na Alemanha. Então, assim, você vai jogar contra o time Real Madrid, Barcelona, os caras... E eu falo, meu Deus, o Bayern de Real Madrid, caramba, o bicho vai pegar, irmão. Dormia, nada e tal. Os caras, porra, Arsenal, United, City, só jogo bom e eu, nossa, tudo preocupado, né? Pô, na época, os brasileiros eram eu, o Dante e o Luiz Gustavo, que eram os que estavam lá na época. Depois chegou o Douglas, Douglas Costa e o Thiago, brasileiro ou espanhol. A gente, caramba, meu Deus, os caras, os alemão, tudo olhando pra frente aqui, olhava pros caras assim, tipo, os caras de Real Madrid aqui do lado, aqui, os alemão. Tipo, olhava assim, eu falava, irmão, os caras não tão... Homem de gelo. Só fera aqui do lado, só calma criada e os caras, tipo, não é nós mesmo. Então, tipo assim, então os caras do Bayern fazem uma... Tem uma mentalidade dos caras diferente. Uma mentalidade de vencedor, irmão, que se o Bayern não ganha, se o Bayern empata, irmão, é derrota. No Bayern de Munique, empate é derrota. Então, isso aí, tipo assim, vai entrando na cabeça do cara que você vai ficando, se empata um jogo, irmão do céu, é guerra. Guerra, 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 guerra. Nego chutando balde, guerra e o diretor entra, né? E a hora que eu peguei... Eu cheguei na 2011, né? Então, eu peguei uns caras ainda das antigas, né? Uns caras, tipo, uns alemão, bravo, né? O Leverkan, um balaque. O Leverkan tá lá ainda, né? Uns caras, agora virou diretor. Então, eram uns caras, né? Uns caras, tipo, poderosos. Aí você fala, irmão, esses caras tão aqui, você tem que seguir os caras, né? Os caras tão ganhando tudo aí, tem que seguir eles. E aí que você começa, né, velho? Na forma física, no jeito de se comportar, de falar. Porque, irmão, jogou no bairro, você não pode dar um molezinho, né, velho? Não pode dar um mole. É igual a Real Madrid, vai assim, não tem jeito, velho. Todo mundo tá te olhando, entendeu? É uma vida totalmente diferente. É profissional no extremo, velho. Tem que ser profissional de todos os jeitos. Na hora que sai na rua, em qualquer lugar que você vai, irmão. Profissionalismo total. Porque já viu algum jogador do bairro de moleque fazendo escândalo? Dá um mole. Lembra disso aí, tal. Quem deu um mole foi uma vez do presidente, que deu um problema lá, mas a vida do lado dele pessoal, mas do bairro de Munique. Um jogador, ah, fez isso, fez aquilo. Lembra aí de algum escândalo do bairro de Munique? Recentemente a gente teve uma situação que imprime isso que você tá falando, que foi do Lewandowski querer sair do time, né? E assim, os caras não admitiram o que ele fez lá, sabe? Antes de alguma coisa. E foi um negócio desse, porque ele quis ir embora, né? Mas tinha contrato, os caras meio que não admitiam como é que o cara tá fazendo isso com o Bayern, né? Pois é. E aí o que acontece? Você entra, como é um clube muito grande, muito forte, o que acontece, irmão? Você só sai dali se você quiser, porque pra entrar ali você tem que ser bom, cara. Pra entrar ali você tem que ser diferente dos outros. Imagina o tanto de jogador bom que tem no mundo? Tem muito de jogador bom, cara. Muito de jogador bom, todo o país tem. E pra você entrar ali você tem que estar, meu, muito diferente dos outros, tem que estar destoando mesmo, porque senão os caras não contratam. E depois que você entra ali, é pior ainda. Porque daí você tem que estar todo dia. Manter. Mas manter, entendeu? E assim, e é um sistema que a gente pode dizer, irmão, você não pode treinar mal, não pode vacilar, não pode treinar mal. Imagina o jogo do Bayern, quantos milhões de pessoas não vê? Sim. Quantos jogadores de um sonho tá ali? Então, irmão, todo o treino era uma pegada terrível. E a minha posição era a pior que tinha. Olha aí, pra você ver, até nisso o lateral leva azar. Olha quem que eu fui concorrer no Bayern de Munique. Felipe Lan. Não, isso aí é complicado, né? Talvez um dos maiores laterais de história da Alemanha, né? Com certeza. O cara é capitão da seleção da Alemanha, capitão do Bayern de Munique, campeão da Copa do Mundo. Não sei quantos jogos pela seleção da Alemanha. Irmão, não tinha outra. Eu tinha que, imagina, pra mim jogar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comer grama. Então, todo dia, foram oito anos e meio desse jeito. Na pegada, velho. Por isso que eu fiquei tanto tempo, porque eu não desistia. Pra mim, todo dia no Bayern de Munique, sabe o que que era? Era o meu primeiro dia de treino, era o meu primeiro dia de trabalho. Eu me encarei assim, porque se eu não encarasse assim... Irmão, primeiro ano, perdi todos os campeonatos. Perdi a Liga dos Campeões, Copa da Alemanha, Bundesliga, Supercopa, perdi tudo. Segundo ano, ganhamos tudo. Terceiro ano, ganhamos tudo. E fomos ganhando, 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 ganhando. Quanto mais você ganha, aí que é pior a cobrança. Aí você tem que ganhar de novo. Então, o próximo jogo, o próximo campeonato é sempre o mais difícil. Então, você tem que manter nessa pegada. Ganhou, tem que ganhar de novo. Ganhou de novo, ganhou de novo. E os caras correndo pra te pegar. E os caras querendo. E todo jogo do Bayern de Munique é bom. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ganhar do Bayern. Todo mundo quer ganhar do Bayern. O cara se prepara pra jogar contra o Bayern de Munique. Baga 10 Bundesliga seguida aí. Imagina ser o grupo que vai perder a Seja Munique. Ninguém quer, mano. Ninguém quer perder. Todo jogo do Bayern de Munique é bom. E aí o que acontece? Então, você tinha que estar na pegada. Tinha que estar ali. E eu concorria, disputava posição com o Felipe lá. E chegou uma época que eu estava tão bem. Que o P. Heinz falou assim pra mim. Rafinha, o Felipe vai jogar dois jogos e você vai jogar um. Eu falei, pô, coisa linda. Ele falou assim, então, mas calma, né? Eu quero ver, testar, mas eu vou te dar os teus jogos e tal. E aí eu falei, pô, coisa linda, né, velho? O Felipe vai jogar dois jogos e jogar um vai ser no lado. E aí ele começou a fazer isso. Às vezes tinha um jogo, dois jogos, dois jogos. Porque na minha vez, pode ser qualquer jogo. De Champions, de Copa, ele me botava pra jogar. Aí, velho, eu falei, caralho, mano, eu não posso. Imagina se eu entrar aí meia boca. Eu já falava, ah, tá vendo? Por isso que ele não joga. Como que vai jogar e tal. Então, a hora que eu entrava, eu arrebentava. Arrebentava mesmo no suco, né, velho? Voando, arrebentava. Aí o cara, não, Rafinha e tal. E aí, venceu meu contrato. Os caras iam, os jogadores mesmo. Quantas vezes? Eu renovei meu contrato quatro vezes no bairro de Munique. Três. Ele chegava aqui. Ô, Rafa, seu contrato é vencendo. Você quer ficar mais um pouco? A gente quer que você fique, cara. Isso aqui, os jogadores. E o clube não vinha falar nada. Ele falou, mas como assim? Eu não tô sabendo qual que é o... Os caras querem renovar meu contrato? O meu contrato vai vencer ano que vem. Mas os caras querem renovar, você quer ficar mais um ano? A gente quer que você fique, fica e tal. Não, o que é isso, cara? O cara que eu quero é ficar. Aí os caras iam lá. Depois eu fui sabendo. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que o Felipe Lan, que o Thomas Miller, que o Manuel Neuer, os caras, o Schoistag, foram várias vezes pedir pra renovar meu contrato. Isso eu não sabia. Nossa, que legal. Então, isso aí você vai sabendo. Mas por que? Os caras deixaram porque me viam nos dia a dia, né? Me viam no treinamento. Porque é fácil quando você tá jogando, todo mundo ri, todo mundo brinca. E aí quando eu não jogava, eu também mantinha a mesma... No veneno, né? Mas mantinha a mesma classe, né? Apoio sempre coisa. E aí você vai virando... Aí é que você entra no lado, entendeu? No lado... Sim. E num grupo vencedor... A cabeça do cara vira diferente. Tem que ser assim. E num grupo vencedor tem que ser assim. Num grupo vencedor você não pode entrar numa pira de... Ah, os caras me carregam. É, não, tá maluco. Senão vai ali assim. É bom quando você tá ali e você se sente... Você se sente importante, entendeu? Jogo bom, vai. Vai jogar você. Aí você se sente importante. Aí você tá no meio dos cobras criadas. Semifinal de Champions League. Final. Final de Mundial. Final disso. Final daquilo. E você tá jogando, tá entrando. Irmão, aí você se sente... Aí você fala o quê? Como que eu não vou correr pra esses caras aqui? É. E aí é onde que entra o que eu tô falando aqui. O Bayern de Munique nessa parte. Ele dá uma mexida na cabeça do cara, entendeu? Em todos os sentidos, mano. De equilíbrio, de disciplina, entendeu? De aquela vaga que o cara... Meu, o cara entra ali, o cara se sente, entendeu? Poderoso. O cara não tem pra ninguém. Todo mundo te respeita. E aí desse jeito mesmo se impõe. Entendeu? Todo jogo ganha. E se não ganha, empata. O negro já fica com o nariz torcido. Então, assim, é uma mentalidade que os alemães... Os caras fazem na tua cabeça que se sente, entendeu, velho? Tipo, poderoso, velho. Não, sou de verdade mesmo. Sou casca grossa e aqui é assim mesmo. Aí o que que acontece? Por isso que o Bayern tá nessa daí, velho. Todo ano chega, todo ano chega e o nego respeita, né? Sim.